Na palestra, Buffett mostrou em detalhes os resultados obtidos na bolsa por essas nove pessoas que haviam trabalhado com Graham e com ele. O que essas nove pessoas tinham em comum era seu patriarca intelectual, Benjamin Graham. Todos seguiam os ensinamentos do professor e procuravam discrepâncias entre o valor dos negócios e o preço de suas ações transacionadas no mercado. Em Security Analysis, Graham e Dodd defenderam que o mercado é racional durante boa parte do tempo, mas que em diversos momentos, em especial naqueles períodos de maior estresse ou grande euforia, o mercado esquece completamente a racionalidade e fecha transações por preços completamente absurdos quando comparados ao valor dos negócios. O mercado errava para cima nos momentos de euforia e para baixo nas correções. E esses erros da manada criavam oportunidades para quem soubesse a diferença entre preço e valor para se posicionar. Ao final de sua palestra, Buffett concluiu Grandes discrepâncias entre preço e valor sempre vão existir no mercado e aqueles que entenderam o que Graham e Dodd tinham a dizer certamente continuarão a prosperar. Em 1949, Graham publica um novo livro chamado Investidor Inteligente, que mais tarde foi classificado por Buffett como, de longe, o melhor livro sobre investimentos já escrito. Em Security Analysis, Graham detalhou o conjunto de regras técnicas que obedecia para selecionar ações e lançou as bases do velho investing. Em Um Investidor Inteligente, ele se aprofundou sobre o arcabouço emocional do investidor de sucesso. Uma coisa que Graham estressou muito em seus livros é que quanto mais barato você paga por uma ação, menor será o seu risco. Ou no termo cunhado por Graham, naquele momento, quanto menos você paga pelas ações, maior será a sua margem de segurança no investimento. A função da margem de segurança é, em essência, tornar desnecessária uma estimativa precisa sobre o futuro de determinada companhia. Se a margem de segurança é grande, basta presumir que os lucros futuros não vão cair muito abaixo dos resultados do passado para que o investidor fique suficientemente protegido das oscilações do tempo. Para Graham, o mercado costumava dar ao investidor oportunidade para comprar ações com grande margem de segurança em dois momentos. O primeiro, mais óbvio, era comprar ações em meio às crises, quando ninguém mais queria fazer isso. Já o segundo exigia um pouco mais de técnica. O investidor deveria ser capaz de identificar sempre que uma ação fica muito barata, com base em números, raciocínio lógico e referência a experiências reais, e não só em achismos. Vamos começar pelas crises, porque esse é o jeito mais fácil de dar as grandes tacadas. Sempre que a Bolsa cai 20%, 30% ou 40%, abre-se uma oportunidade ao investidor de longo prazo. Nessas correções, aqueles investidores que estão em busca de pequenos lucros de curto prazo somem da Bolsa. E os preços voltam aos patamares racionais, ou até mesmo caem abaixo disso, justamente porque o comprador marginal, nesses momentos, é um investidor racional, que sabe a importância de se pagar barato. Quando o único comprador que aparece é esse cara, treinado e disciplinado a pagar barato, a gente vê gráficos como esse. Aqui, você pode ver que nesse ano, as ações brasileiras chegaram a ser negociadas por 5,3 vezes o lucro, menor patamar desse século. Na média, as maiores empresas brasileiras não ficaram tão baratas quanto elas estão agora, nem na crise da Argentina de 2001, no apagão, na primeira eleição do Lula, no Mensalão, nem na crise do Subprime, nem na crise da Grécia, nem no impeachment da Dilma, nem no Joesley Day, e nem na primeira onda da Covid. Esse é um claro indicativo de que investir hoje na Bolsa embute um baixo risco, porque historicamente, quando as ações ficam tão baratas, geralmente elas se recuperam no momento seguinte. Agora, você aluno desconfiado, deve estar pensando, mas por que existe esse tipo de oportunidade? Se é tão óbvio assim, investir e ganhar dinheiro, por que as pessoas experientes e bem informadas não saem comprando tudo, levando a um ajuste nas cotações? Na verdade, grandes empresários e investidores estão sim comprando tudo o que eles podem. já os pequenos investidores estão lá entregando seu patrimônio na bacia das almas. Eu vou dar um exemplo bem atual. No ano passado, quando as ações estavam muito mais caras do que elas estão hoje, os fundos de ações brasileiros captaram nada menos que 6 bilhões de reais. Já agora, que tem muita ação a preço de banana na Bolsa, o que aconteceu? Esses mesmos fundos já sofreram resgates de mais de 50 bilhões nesse ano. Ué, mas não é tão óbvio que é para comprar quando está barato e vender quando está caro? Por que tanta gente faz o contrário? A CIDADE SAID